Bem-vindo na piada do dia, site malgalota.com. Eu e o amigo falando. Eu. Oi cara, como vai? Tudo bem? Tudo jóia? O amigo, ai, tudo jóia, faz um tempão que a gente não se encontra. Como vai lá em casa? Eu. Oi cara, eu ontem trouxe minha mulher pelo médico. Ele me falou que eu tenho que ficar mais perto da minha mulher. Tenho que trazê-la para viajar. Tenho que dar mais atenção para ela. Tenho que encher ela de presente. Ela quer ir lá em Canadá. Ela quer ir lá para São Pensante. Ela quer ir para vários lugares. E o médico falou que ela está estressada. Ela precisa de tudo isso. Tem que dar atenção. Tem que ficar de boa com ela. Se ela briga, você tem que ficar quieto. Tem que ajudar ela no serviço doméstico. Tem que ajudar ela onde ela precisa. E dar todo o suporte para ela. E o meu amigo falou, é você que fez? E eu respondi, cara, vou trocar de médico. 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 Obrigado.